Olá, hoje é domingo, 1º de janeiro de 2023, leitura bíblica, Apocalipse 21. Então vinha um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E via a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e pronta, vestida como uma noiva, que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse, Agora faço nova todas as coisas. E também me disse, Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou, Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Quem conseguir a vitória, receberá isto de mim. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os traidores, os viciados, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago de fogo e enxufre, que é a segunda morte. Um dos sete anjos que tinham as sete taças, cheia das últimas sete pragas, veio e me disse, Venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Então, o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Tinha uma muralha muito alta e grande, com doze portões guardados por doze anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das doze tribos do povo de Israel. Havia três portões de cada lado, três a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre doze pedras, e nelas estavam escritos os nomes dos doze apóstolos do cordeiro. O anjo que falou comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, os portões e a muralha. A cidade era perfeitamente quadrada, pois tinha o comprimento igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara e viu que media dois mil e duzentos quilômetros. O seu comprimento, largura e altura são iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha sessenta e quatro metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As pedras do alicerce da muralha estavam enfeitadas com todo tipo de pedras preciosas. A primeira pedra do alicerce era jaspe, a segunda safira, a terceira ágata, a quarta esmeralda, a quinta sardônia, a sexta sárdio, a sétima crisólito, a oitava berilo, a nona topázio, a décima crisópraso, a décima primeira jacinto e a décima segunda ametista. Os doze portões são doze pérolas e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo da cidade, pois o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela e o Cordeiro é a sua luz. Os povos do mundo andarão na sua luz e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer grandeza e riqueza para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente os que tenham seus nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro. Por que Deus, sendo bom, permite o sofrimento? Vários teólogos têm tentado responder a essa pergunta, mas, quando sofremos, não são as teorias que respondem a nossa dor. Alguns princípios bíblicos nos ajudam a superar as dificuldades. Primeiro, Deus nos ama e, se Ele pudesse, nos tiraria todo o sofrimento. Você diz, mas Deus não pode tudo? Por que Ele não pode acabar com o sofrimento? Porque o Senhor só fará isso no dia do julgamento final. A partir desse dia, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Se Deus resolvesse tudo agora, por causa da sua justiça e bondade, Ele teria de nos julgar imediatamente e a oportunidade da salvação se perderia para muitos. Hoje, Deus coloca os meios da graça a nosso favor. Quais são eles? No meio da luta, Ele é o nosso companheiro. No sofrimento, Ele é a nossa consolação. No vale de sombras escuras, Ele é o nosso pastor. Na injustiça, Ele nos coroa com a sua graça. Enquanto estivermos nesse corpo, haverá doença, dor, morte. Porém um dia, na eternidade, este corpo será transformado e o mal terá passado. Quando estou sofrendo, vejo apenas as nuvens escuras, mas o meu Deus, o meu sol, está lá atrás delas, e Ele não se esqueceu de mim. Creia que, um dia, toda a injustiça será julgada e toda a lágrima enxuta. Confie no Senhor e viva um dia de cada vez com Ele. Deus, ajuda-me a continuar crendo em Tua bondade, mesmo que haja muita dor ao meu redor. Amém. Que Deus abençoe. o seu dia. Deus abençoe. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti